Teoria Geral do Processo, este é o tema do Saber Direito desta semana. A professora Gabriela Oliveira Freitas, doutoranda em Direito Processual e assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fala sobre o Direito Processual e o novo Código de Processo Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail pra gente. Você sabe também, pode estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou a Gabriela Oliveira Freitas, estou acompanhando vocês nos nossos estudos de Teoria Geral do Processo, já analisamos esse novo Direito Processual partindo da perspectiva constitucional e do novo texto do Código de Processo Civil de 2015. Na última aula nós abordamos a teoria do processo, analisando quais são as perspectivas teóricas, os marcos teóricos essenciais para a compreensão e conceituação do direito processual e nessa aula de hoje nós abordaremos os princípios processuais, que são aqueles princípios essenciais para a compreensão do processo, para o direcionamento da atividade jurisdicional. Os princípios, não só no âmbito processual, mas em todo o âmbito jurídico, eles terão três funções, informativa, interpretativa e normativa. Eles vão servir para informar o legislador na hora da construção legislativa, servirão ao aplicador do direito para interpretar a legislação, interpretar o direito e também servirão para todas as partes e todos os interessados e também aos julgadores como norma. Os princípios processuais incluídos hoje no texto constitucional e também no texto infraconstitucional vão ser considerados como normas, vão atingir o status de própria norma jurídica. Então, eles serão essenciais para a compreensão do direito processual. Na aula de hoje, optei por trazer os princípios mais relevantes para a compreensão do processo democrático. Trataremos o devido processo legal, isonomia, ampla defesa, contraditório e fundamentação das decisões. Esses cinco princípios formarão o que eu vou chamar de bloco aglutinante de garantias fundamentais do processo. Vai ser o bloco que vai salvaguardar todo e qualquer direito fundamental. A partir desses cinco princípios é possível estruturar todo um direito processual de forma democrática. Apesar de alguns dos princípios já terem sido mencionados em textos constitucionais anteriores, somente a partir da Constituição de 88, em razão de toda a sua estruturação, é que eles vão atingir um status diferenciado e terão uma compreensão diferenciada também, de forma a garantir o processo na sua perspectiva democrática. E também vai ser interessante observar que esses princípios foram trazidos ao texto infraconstitucional pela Lei nº 13.105, o novo Código de Processo Civil de 2015. Eles foram incluídos no texto constitucional, na sua parte de normas gerais, para serem aplicados a todo e qualquer processo, de forma a garantir que esses princípios também serão observados no processo judicial e não serão meras diretrizes no texto constitucional. Eles vão ser aplicados de fato. Eles foram trazidos ao texto infraconstitucional para reforçar a sua importância na atividade jurisdicional. Então, inicialmente, vamos tratar do princípio do devido processo legal, tratado lá no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 55, que trata que ninguém será privado dos seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. Todavia, percebe-se que a Constituição não esclarece o que é esse devido processo legal. Então, precisamos buscar uma conceituação para esse devido processo legal por uma perspectiva democrática. Isso significa que o devido processo legal deve ser analisado a partir de uma perspectiva que vai permitir que ele seja compreendido como um instituto democrático. Quando eu falo devido processo legal, o legal já me indica que o juiz, o aplicador do direito, deve observar a legislação. O legislador deve observar a legislação já existente, evitando que haja incoerências entre o ordenamento jurídico. Deve observar também o texto constitucional. O devido significa que o processo deve ocorrer de uma forma devida. Esse devido vai significar observância das demais garantias do processo. Então, o processo deve ser devido e deve ser legal. Quando eu falo devido processo legal, essa expressão vai ter a mesma conotação de Estado democrático de direito, ou seja, vinculação legal e fiscalizador e participativo do povo. No processo judicial, ao tratarmos o devido processo legal, vamos tratar da possibilidade de participação dos interessados e também da sua vinculação ao ordenamento jurídico. Isso significa que cada magistrado não pode criar o seu próprio Código de Processo Civil, não pode dar andamento à marcha processual da forma como entender mais conveniente. Ele deve observar aquilo que está previsto na legislação. Além de observar o que está previsto na legislação, vai caber também ao magistrado permitir a atuação ampla das partes, com a observância de todas as suas garantias fundamentais processuais. Então, o devido processo legal vai ser tratado como um bloco aglutinante de garantias. O devido processo legal vai ser, na verdade, uma junção de todas as garantias processuais previstas no texto constitucional. Por isso que ele é chamado de compacto bloco de salvaguarda de direitos fundamentais. Ele é tratado como um elemento essencial para a estruturação de todo o processo judicial. Sem devido processo legal, nunca haverá processo democrático. Ele vai ser essencial para a compreensão do processo como instituição democrática, porque ele vai garantir a participação das partes a partir da garantia de todos os outros princípios fundamentais. Partindo do devido processo legal, vamos observar que diversas garantias fundamentais decorrem dele, estão vinculadas a ele. Em princípio, vamos tratar da isonomia que vai garantir às partes o direito igual de participação. As partes poderão participar de forma igualitária. Não haverá prazo diferenciado para uma das partes e para a outra sem qualquer justificativa. Não haverá direito de recorrer para uma e para a outra, não. Não haverá direito de produção de prova somente para uma parte em detrimento da outra. Todas as oportunidades de defesa concedidas a uma das partes também têm que ser concedidas a outra. E ainda vamos expandir um pouco mais esse conceito de isonomia nessa perspectiva democrática. Essa isonomia também vai garantir que não há hierarquia entre o juiz e parte. Os dois são tratados dentro de um mesmo âmbito. Não há qualquer superioridade de uma parte em relação à outra. Ainda vamos ampliar um pouco mais. Vamos tratar que não há qualquer diferença entre o direito de interpretação da norma. Todas as partes têm igual direito de interpretar a norma jurídica, têm igual direito de construir a decisão judicial. Então, a isonomia vai ser extremamente essencial ao direito processual. E ela vai estar prevista no novo Código de Processo Civil, falando no artigo 7º, Lei 13.105 de 2015. Artigo 7º. Não há qualquer distinção, inclusive de caráter processual. E o Código de Processo Civil, o novo Código, no seu artigo 7º, ainda vai trazer mais uma vez o princípio da isonomia, assegurando as partes paridade de tratamento na relação processual. Ou seja, não vai haver qualquer diferença entre as partes dentro de um processo judicial. O juiz ainda vai ter a obrigação de zelar por essa isonomia. Ele vai ter a obrigação de garantir essa igualdade de tratamento. Além da isonomia, teremos previsto na Constituição e também no novo Código, a garantia à ampla defesa. Com um pequeno detalhe, nos textos constitucionais anteriores ou de outros países, é garantido o direito de defesa. O nosso constituinte quis ir além. Quis trazer uma relevância maior a essa garantia fundamental. E trouxe a expressão ampla defesa. Ou seja, a defesa não é limitada, ela é irrestrita, desde que não hajam dilações indevidas ao processo. Desde que a atuação da parte não cause o prolongamento excessivo e desnecessário do andamento processual. Então, a parte tem o direito de se defender de forma ampla. Lembrando que defesa nem sempre se refere ao réu. O direito de defesa é garantido a ambas as partes. O autor vai defender os seus interesses, vai defender a sua pretensão. E o réu vai resistir à pretensão do autor. Também vai defender seus interesses. Então, o direito de ampla defesa abrange tanto o autor quanto o réu. Todos os dois poderão atuar no processo de forma ampla para defender seus direitos. Lá na Constituição é tratado aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. São assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, a ampla defesa depende da existência de recursos previstos em lei e depende de meios de defesa previstos em lei. Esses meios de defesa basicamente serão os meios de prova, serão os meios pelos quais a parte pode trazer a defesa de seus direitos, pode tentar comprovar as suas alegações. Então, a ampla defesa nessa perspectiva constitucional vai além de um mero direito de defesa, vai ser uma extensão do direito de ação. Eu tenho o direito não só de movimentar o judiciário, mas de me defender, de trazer argumentos, de trazer provas e de interpor recursos quando não me conformar com a decisão judicial. Então, a Constituição me garante a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. A Constituição garante que eu vou poder me defender da forma mais ampla possível, desde que essa amplitude da minha defesa não cause de lações indevidas ao processo. E aqui é importante fazer um pequeno aparte para garantir essa ampla defesa. É importante lembrar que atualmente muito se discute sobre celeridade processual. E essa celeridade processual algumas vezes é aplicada em detrimento da defesa da parte. Prefere-se dar rápido andamento ao processo do que garantir o direito de defesa. Num Estado democrático de direito, essa atitude não é viável. É muito mais importante que se garanta o direito de defesa da parte, que ela possa se manifestar de forma ampla e restrita, do que garantir um processo judicial rápido. De nada adianta um processo judicial celeri se ele não é legitimamente democrático pela participação dos interessados. Ao limitar a participação dos interessados, tira-se toda a perspectiva democrática do processo. Então, a celeridade não pode servir como argumento para afastar a defesa da parte. A celeridade não pode se contrapor à defesa da parte. E ainda é mais importante lembrar do seguinte, já que o nosso assunto é princípios processuais, nós não estamos tratando de um texto constitucional em que se prevê celeridade. O nosso texto constitucional prevê razoável duração do processo. O que significa que o processo tem que ter um andamento num prazo razoável para que a parte possa manifestar seus interesses, se defender, interpor recursos, produzir provas, sem que seja demasiadamente demorado. E devemos ainda destacar que o que faz a demora de um processo judicial não é o direito de defesa da parte. Jamais um instituto democrático vai prejudicar o andamento do processo. Ele vai colaborar para que a solução do processo seja a mais adequada possível. Seja a mais democrática possível com a observância das alegações da parte. O que vai trazer prejuízo ao andamento processual é o que é chamado pela literatura jurídica de etapas mortas do processo. São aquelas etapas em que o processo fica completamente parado, sem que haja qualquer andamento, sem que seja feito qualquer coisa. Então, a ampla defesa não vai prejudicar o andamento do processo. Ela vai contribuir com a melhor decisão processual. Ainda devemos pensar no seguinte exemplo, caso haja o indeferimento de uma produção de provas em primeiro grau. A parte pediu a produção de provas e o juiz, se estiver muito mais preocupado com a celeridade do que com a ampla defesa, indefere a prova e utiliza aquele argumento do Estado Social de que, como ele tem o direito ao livre convencimento, ele não quer a produção de prova porque ele já está satisfeito com a produção de provas trazidas aos autos. Então, ele indefere a produção probatória. Profere sentença, a parte recorre da sentença, alegando cerceamento do seu direito de defesa e aí a anulação da sentença judicial de primeiro grau. Essa anulação vai fazer com que o processo volte à etapa de produção probatória para que seja proferida nova sentença posteriormente. Então, o argumento de celeridade cai por terra quando contraposto ao argumento da ampla defesa. Então, nesse caso, é muito mais interessante que se observe a ampla defesa do que se observe a celeridade processual. Lembrando que ela sequer é um princípio fundamental do processo. Ela sequer está no artigo 5º da Constituição. O que está no artigo 5º da Constituição é razoável duração do processo. Vamos agora à pergunta dos nossos alunos. Com a promulgação do novo CPC, ocorre alguma mudança na atuação do magistrado em relação aos princípios processuais? Com a promulgação do nosso novo Código de Processo Civil, agora em 2015, é necessário, sim, rever a atuação do magistrado. Na verdade, já era necessário desde a promulgação da Constituição em 1988. A promulgação da Constituição altera toda a perspectiva processual, altera toda a atuação do judiciário, porque ela traz a instituição do Estado Democrático de Direito, ela traz a democracia para dentro do processo judicial. Então, todos os princípios trazidos no texto processual, agora, já estavam previstos no texto constitucional. O que vai alterar agora com o novo Código de Processo Civil? Esses princípios também estão previstos na legislação infraconstitucional, também estão incluídos no Código de Processo Civil. Então, vão ser de maior relevância. Não haverá qualquer desculpa para que o magistrado deixe de considerar esses princípios. E qual que vai ser a grande diferença que o Código de Processo Civil vai trazer? Ele esclarece como esses princípios serão aplicados. Ele esclarece quais são os desdobramentos de aplicação desses princípios. Ele não para, onde a Constituição parou, de falar, será observada ampla defesa, contraditório, fundamentação das decisões devido ao processo legal. Ele esclarece o que vai ser cada um desses princípios. Então, não haverá mais dúvida para aplicação dos princípios processuais. E também não haverá mais abertura interpretativa. A interpretação de cada princípio já foi feita por cada legislador. Dando prosseguimento aos nossos princípios processuais, já abordamos, devido ao processo legal, isonomia e ampla defesa, abordaremos agora o princípio do contraditório, um dos princípios mais relevantes para o direito processual, principalmente considerando que ele é considerado um dos principais elementos caracterizadores do processo. Caso estudemos a teoria do professor Hélio Fatsalari, é o único elemento caracterizador do processo. O processo é considerado como procedimento em contraditório. Então, o contraditório vai ser um elemento extremamente relevante dentro dessa perspectiva democrática. Porque é ele especificamente que vai dar o direito das partes de se manifestarem. Inicialmente, o contraditório era tratado simplesmente como direito de dizer e contradizer. O contraditório era tão somente o direito de manifestação das partes no processo. Caso uma parte apresentasse um documento, a outra tinha o direito de contradizer. Caso uma das partes produzisse alguma prova, a outra parte tinha o direito de manifestar-se contrariamente àquela prova. Então, ele era visto de forma extremamente limitada. Nessa nova perspectiva da teoria constitucionalista do processo, e já a partir da teoria do processo como procedimento em contraditório, ele vai além. O contraditório não é mais o único direito da parte de se expressar. Ele é muito mais do que o direito de manifestação. Ele é o direito de influência. Ele é o direito de construir a decisão judicial. Ele é o direito da parte de participar da formação do mérito. Ele é o direito da parte de interferir na decisão do juiz. Isso significa que, no momento em que o juiz proferir sua decisão, ele deve levar em consideração tudo aquilo que foi falado pelas partes. O juiz não mais pode decidir sem levar em consideração o argumento das partes. E aí, nós temos lá na Constituição o mesmo artigo que trata da ampla defesa, também trata do contraditório. No artigo 5º, no seu inciso 50, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, o contraditório é extremamente vinculado à ampla defesa. Porque eu posso me defender, eu também posso me manifestar. Esse direito de manifestação vai estar vinculado à ampla defesa. E ele vai ter uma abordagem extremamente interessante no novo Código de Processo Civil, na Lei 13.105. No seu artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, obriga o magistrado que escute a parte antes de decidir contrariamente aos interesses dela. Obriga ao magistrado que ele dê oportunidade de manifestação da parte. Essa manifestação não pode ser meramente formal, não pode ser meramente para cumprir a forma do Código de Processo Civil, mas ela deve ser efetiva, essa manifestação deve ser considerada para proferir a decisão. No artigo 10º, ainda há continuidade do princípio do contraditório. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento do qual não se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Isso significa que, ainda que a matéria seja daquelas que o juiz pode decidir de ofício, ainda que seja prescrição, decadência e legitimidade das partes, ele fica obrigado a ouvir as partes antes, até para que ela tenha direito de se manifestar. Vamos supor que uma determinada ação de cobrança, o juiz receba a inicial e reconheça de imediato a prescrição. Ele vai extinguir o processo com resolução de mérito. Todavia, pode ser possível que, caso dada oportunidade à manifestação do autor antes de reconhecimento da prescrição, o autor se manifeste e atente ao juiz para um determinado documento nos autos que comprova a interrupção da prescrição. Houve reconhecimento da dívida pelo devedor? Houve uma notificação extrajudicial? Houve um protesto? Houve qualquer tipo de cobrança extrajudicial que interrompeu a prescrição? E aí, não se reconheceria a prescrição? Então, o Código de Processo Civil, o novo, vai trazer uma maior relevância ao contraditório. Ele vai garantir que as partes sejam previamente ouvidas antes de qualquer decisão judicial, ainda que se trate de matéria que o juiz possa conhecer de ofício. Lembrando que de ofício significa que o juiz pode decidir, ainda que não tenha sido provocado pelas partes sobre aquela matéria. Ainda que ele não tenha sido provocado, é diferente de desconsiderar a manifestação da parte. Então, ainda que ele não tenha sido provocado, cumpre a ele oportunizar o contraditório às partes. Cumpre a ele oportunizar que a parte contrária se manifeste. Então, ele nunca vai poder decidir sobre determinada matéria sem que a parte tenha oportunidade de se manifestar sobre ela. Isso significa claramente que esse contraditório não vai ser só o direito de se manifestar, mas também o direito de interferir diretamente, ativamente, na decisão do juiz. A parte vai ter o direito, claro, de participar da formação do mérito judicial. Vai poder participar da construção da decisão do magistrado, que não vai ser mais solitária do juiz. Vai ser participada com todos os seus interessados, com todos os seus argumentos. O contraditório ainda adquire aspectos interessantes do novo Código de Processo Civil, porque em diversos momentos ele vai ser lembrado, como, por exemplo, em relação aos embargos de declaração com efeitos modificativos ou infringentes. Caso o magistrado receba o embargo de declaração que, em regra, não tem contraditório, não tem manifestação da parte contrária, caso ele verifique a aplicação de efeitos modificativos ou infringentes que aqueles embargos de declaração vão ser acolhidos para modificar a decisão embargada, ele, obrigatoriamente, terá que ouvir a parte. Essa previsão não havia no Código anterior. Então, era extremamente comum decisões de embargo de declaração sem oitiva da parte contrária, sem realização do contraditório. Então, o contraditório vai adquirir um contorno extremamente significativo nesse novo Código de Processo Civil, vai sair da teoria do processo como relação jurídica, em que o contraditório era simplesmente o direito das partes de dizer e contradizer, e vai se transformar no efetivo direito das partes de participar do processo. O contraditório é o que vai garantir às partes a sua efetiva participação. É a partir do contraditório que as partes vão poder construir a decisão judicial com suas argumentações, com suas alegações. Relacionado ainda ao contraditório, temos o princípio da fundamentação das decisões, já previsto lá no artigo 93 da Constituição. 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Ou seja, se a decisão não é fundamentada, ela é nula. Caso o magistrado não indique os motivos do seu convencimento, terá nulidade daquela decisão judicial, porque deixou de observar o princípio da fundamentação das decisões. Ele tem que indicar os argumentos jurídicos que levaram ao seu convencimento. Com bastante cuidado ao analisar esse princípio, porque os argumentos jurídicos não serão os argumentos meta-jurídicos, não serão aqueles escopos meta-jurídicos do processo. Não cabe ao magistrado decidir com argumentos de justiça, de paz social, de prejuízo econômico-financeiro, de questões sociais para as partes ou para toda uma população. Cabe a ele decidir de acordo com o que foi argumentado pelas partes, independentemente de suas convicções pessoais. O juiz é um ser imparcial no processo e essa imparcialidade tem que refletir diretamente na fundamentação das decisões. Não me interessa o que o juiz acha do direito em discussão. Me interessa que existe um direito violado ou não existe um direito violado e que é necessária a tutela jurisdicional ou que não é necessária a tutela jurisdicional. A convicção pessoal do juiz não pode interferir. E aí surgia um problema no artigo 93 que ele fala todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas sob pena de nulidade. Ela não esclarecia como se daria essa fundamentação. O novo Código de Processo Civil vem resolver de forma clara a esse problema. O artigo 489 do Código de Processo Civil que eu considero um dos mais relevantes do novo texto processual vai tratar da fundamentação das decisões de forma detalhada. Segundo o artigo 489 a decisão judicial seja ela sentença, acórdão, decisão interlocutória será dividida em relatório parte em que o juiz traz os fatos discutidos nos autos fundamentação que é a parte que lhe interessa em que ele vai discutir quais são os argumentos jurídicos que as partes trouxeram ao processo e que ele vai considerar e por fim dispositivo onde ele resume qual é a sua decisão judicial. No parágrafo único do artigo 489 é que a questão começa a ficar interessante. Nesse parágrafo o Código de Processo Civil traz não serão consideradas fundamentadas decisões judiciais sejam elas acórdão, decisões interlocutórias ou sentenças que e aí traz uma série de questões em que o princípio da fundamentação das decisões não é abordado. Como por exemplo quando o juiz deixar e analisar todas as alegações trazidas pelas partes. Se o juiz desconsidera alguma das alegações das partes ele está violando o princípio da fundamentação das decisões. Ele é obrigado a se manifestar sobre elas ainda que para falar essa argumentação foi trazida aos autos e ela nada tem a ver com caso em discussão. Ou ainda que para falar essa argumentação trazida pelas partes não é relevante por tal e tal motivo. Ele é obrigado a responder todos os questionamentos levantados pelas partes. Ele não pode mais se eximir de analisar cada questão de forma detalhada. ele não pode mais usar o argumento que o judiciário não deve não cabe ao judiciário responder toda e qualquer alegação da parte mas tão somente trazer os elementos que levaram ao seu convencimento. Não basta mais que o juiz demonstre seu convencimento de onde ele veio. Cabe ao juiz analisar toda e qualquer argumentação da parte. Além disso o princípio da fundamentação das decisões conforme previsto no artigo 489 do novo código fala que não será considerada fundamental a decisão que deixar de aplicar súmula ou precedente judicial já pacificado sem argumentar os motivos da sua não aplicação. E aí fica bastante interessante a perspectiva desse princípio porque ele autoriza ao magistrado que não aplique súmula ou precedente pacificado desde que indique os motivos. E aí eu começo a importar elementos da common law de forma devida. eu começo a trazer para o direito brasileiro overruling e distinguishing a possibilidade de superar uma súmula ou precedente pacificado ou de distinguir o caso concreto do caso que gerou o precedente. E ainda prevê que caso seja aplicado um precedente o juiz deve analisar a similitude do caso concreto com o caso que o originou. E aí fecha-se o princípio da fundamentação das decisões de forma bastante clara dessa nova perspectiva do novo código. Vamos à nossa próxima pergunta dos alunos. Qual é a diferença entre direitos e garantias fundamentais e a relevância de compreender os princípios processuais como garantias fundamentais? Como já mencionado estou tratando esses princípios processuais como garantias fundamentais previstas no artigo 5º? O artigo 5º da Constituição traz são direitos e garantias fundamentais. Diversos autores vão tratar os dois de forma idêntica como se direitos e garantias fossem a mesma coisa. Todavia o constituinte optou por fazer uma diferenciação. Ele não falou são direitos e também garantias. Ele diferenciou são direitos e garantias. Então existe uma diferenciação entre esses dois. então é preciso analisar qual seria essa diferença. Se eu tenho direitos fundamentais como saúde, educação, dignidade da pessoa humana, direito à integridade física e eu tenho garantias que eu vou tratar como ampla defesa devido ao processo legal, isonomia, fundamentação das decisões, significa que eu tenho garantias de cunho processual e direitos de natureza material. Então os direitos fundamentais terão natureza de norma material enquanto as garantias terão natureza de norma processual. E a partir do momento em que eu faço essa diferenciação, eu trato as normas processuais como garantias fundamentais, elas assumem a função de garantir o efetivo exercício dos direitos fundamentais. Porque não adianta que exista um extenso rol de direitos fundamentais se não houver forma de implementá-los, se não houver meios para que esses direitos fundamentais sejam exercidos. Então, as garantias fundamentais vão ser os mecanismos trazidos pela Constituição para segurar o exercício dos direitos fundamentais, para segurar que aqueles direitos fundamentais previstos no artigo 5º poderão ser livremente exercidos pelas partes, pelos interessados, pelos cidadãos. Eles vão ter como buscar a satisfação do seu direito material. Por isso, é importante diferenciar direitos fundamentais de garantias fundamentais para compreender as garantias fundamentais como aquelas de natureza processual essenciais para a concretização dos direitos fundamentais. E essa diferenciação assume uma perspectiva bastante interessante quando se trata de uma questão de sopesamento de normas fundamentais, de normas constitucionais. Quando eu tenho que fazer uma ponderação de valores, eu nunca vou ter conflitos entre direitos e garantias fundamentais. Eu nunca vou precisar analisar qual direito fundamental é mais relevante se ele está se contrapondo a uma garantia fundamental. A garantia fundamental deve existir e terá extrema e efetiva aplicação quando servir para assegurar um direito fundamental. Quando essa garantia for de natureza processual e não servir para assegurar o direito fundamental, ela não tem razão de existir. Um exemplo prático que pode ser dado em relação a isso é a questão da proibição de utilização de provas ilícitas. Está lá no artigo quinto, tem natureza processual, então é considerado garantia fundamental. Então, não há por que diferenciar qual seria mais importante, seria um direito à integridade física ou proibição de prova ilícita, porque o direito à integridade física é norma de direito material, é direito fundamental, enquanto a proibição de prova ilícita é direito processual, é garantia fundamental. Então, nunca haverá conflito entre essas normas. A garantia deve servir ao direito fundamental, se ela não serve, ela não deve ser aplicada. Então, seria de fácil resolução um problema de utilização ou não de prova ilícita, se se discutisse a diferença entre direitos e garantias fundamentais. Isso vai ser extremamente importante para a efetiva aplicação dos princípios fundamentais do processo. Como estávamos falando sobre o princípio da fundamentação das decisões, tratado também como garantia fundamental, que vai garantir inclusive as partes do seu direito de ampla defesa, já que se a decisão não for fundamentada, não será possível a interposição de recurso, eu não consigo recorrer, eu não consigo discutir, eu não consigo criticar aquilo que não tem fundamento, ela também vai ser extremamente importante para o contraditório. A fundamentação das decisões vai ser, na verdade, a resposta ao contraditório. Diante das exposições do artigo 489 que nós já mencionamos, o contraditório vai servir para influenciar na decisão do juiz. Influenciando, o juiz proferirá aquela decisão de forma fundamentada de acordo com o contraditório. Só vai existir fundamentação das decisões se analisadas as argumentações trazidas pelas partes, se analisada a aplicação ou não de um precedente judicial devidamente fundamentado, analisando a similitude entre os casos em discussão ou analisando as diferenças dos precedentes para o caso em concreto ou analisando inclusive a necessidade de superar um precedente judicial. Então o artigo 489 ele explicita de forma muito clara e extremamente precisa e extremamente democrática o que vai ser a fundamentação das decisões vinculando-a diretamente ao princípio do contraditório. Vou precisar do contraditório para que eu possa me manifestar e interferir na decisão do juiz. Se eu interfiro na decisão do juiz e o contraditório me dá essa garantia, obviamente a fundamentação das decisões vai ter que responder a esse contraditório. Ao fundamentar uma decisão o juiz vai ser obrigado a responder todas as alegações das partes. Vai ser obrigado a considerar aquilo que foi produzido em contraditório. Esse dever de fundamentação também foi repetido no Código de Processo Civil além do artigo 489 no seu artigo décimo quando ele trata também das normas gerais do Código de Processo Civil falando a mesma coisa que a Constituição já falava. Todas as decisões judiciais serão fundamentadas sob pena de nulidade. Então, se uma decisão judicial é omissa, ela deixa de analisar algum argumento das partes, ela vai ser considerada nula. Se uma decisão judicial aplica um precedente pacificado, seja do STJ, seja do STF, ou seja do próprio tribunal local, mas deixa de enfrentar qual é a semelhança do caso que originou o precedente com a semelhança do caso em concreto, também terei uma decisão nula. Se uma decisão judicial deixa de aplicar algum precedente sem justificar o motivo, ignora que existe uma súmula vinculante, ignora que existe súmula decorrente de recursos repetitivos ou de incidentes de demandas repetitivas e não a aplica sem qualquer fundamento, ela também vai ser nula. Os precedentes vão ter uma extrema relevância na fundamentação das decisões agora com o novo Código de Processo Civil. Eu já venho observando alguma aproximação do direito brasileiro com o direito da comum law, o nosso direito originariamente de civil law, um direito consuetidinário, está se aproximando do direito comum, do direito baseado em precedentes judiciais. Essa aproximação é extremamente perceptível pela introdução no próprio texto do novo Código de Processo Civil de incidentes e demandas repetitivas, de recursos repetitivos e dessa necessidade de explicitar o motivo de utilizar ou não determinado precedente. Ou seja, os precedentes passam a ter uma relevância muito grande na hora de fundamentar uma decisão judicial. É preciso que o juiz esclareça o porquê de utilizá-la ou de não utilizá-la e vai evitar uma prática de copia e cola de metas de decisões judiciais sem que haja qualquer motivação para utilização daquele precedente. Vai evitar que o julgador utilize algum precedente que não tenha similitude com o caso concreto em análise. Então, a fundamentação das decisões adquire todo esse contorno democrático por sua estreita e direta vinculação ao princípio do contraditório, o que antes não existia no texto constitucional, apesar de ser possível de inferi-lo a partir de uma análise do contraditório na perspectiva democrática, não existia previsão expressa. Agora, o texto legislativo resolve o problema da fundamentação das decisões, esclarece o que ela é e como ela deve funcionar e a vincula diretamente ao contraditório, também vinculando automaticamente a ampla defesa, já que para que eu recorra do mérito de uma decisão judicial, é preciso que ela seja fundamentada, senão eu vou recorrer pedindo tão somente a sua nulidade. Se eu for pedir somente a nulidade da decisão por uma questão de falta de fundamentação, significa que não é possível sequer discutir o mérito da decisão judicial, porque ela não foi devidamente fundamentada. Então, essa fundamentação vai ser essencial para uma construção democrática do provimento judicional. Somente vai haver uma legítima decisão judicial de forma democrática, caso o juiz se atente às alegações das partes, caso ele esclareça devidamente a sua motivação, acabando por agora o sistema chamado sistema de livre convencimento motivado. o juiz não vai analisar livremente os autos, ele vai analisar extremamente vinculado aquilo que as partes analisaram, ele não tem liberdade de análise da questão judicial que lhe foi apresentada, ele vai analisar de acordo com a argumentação das partes, ele não tem mais o sistema do livre convencimento motivado à sua disposição, o que ele vai ter é uma função, um dever, uma obrigação de fundamentar devidamente a decisão, então vai existir um convencimento motivado, o juiz deve ser convencido pelas provas trazidas nos autos, pelas argumentações trazidas pelas partes, mas esse convencimento do magistrado não é mais livre, ele é vinculado à atuação das partes. Então eu tenho uma estreita relação entre todos os princípios processuais que foram tratados até agora, primeiro porque todos eles estão englobados dentro do devido processo legal, todos eles decorrem do devido processo legal, por isso o devido processo legal vai ser um bloco de garantias, ele vai ser um princípio, ou um super princípio, que vai abranger isonomia, ampla defesa, contraditório e fundamentação das decisões. Além disso, quando eu menciono que a decisão judicial vai decorrer de uma formação participada das partes que vão atuar em simétrica paridade, automaticamente eu já reconheço autonomia, ampla defesa, fundamentação das decisões e contraditório, ou seja, eu preciso que as partes atuem de forma igualitária, de forma isonômica, que elas possam participar de forma idêntica no curso do processo judicial, para que possam se defender de forma ampla, terão amplitude de defesa, a partir dessa amplitude de defesa será observado o contraditório e observado o contraditório será vinculado à fundamentação das decisões. Ou seja, se observados esses cinco princípios tratados, conseguirei chegar a uma decisão judicial legitimamente democrática, acabaremos com o solipsismo do judiciário, acabaremos com o saber único e solitário do julgador e transportaremos para a parte o protagonismo judicial. Por isso, esses princípios são de extrema relevância para a análise do processo democrático, porque, a partir deles, o julgador vai atuar de forma a garantí-los, permitir que as partes tenham liberdade de atuação de forma ampla e restrita, sem produzir, obviamente, de lações indevidas no processo, em contraditório, em simétrica paridade, de forma a construir participadamente o mérito da decisão judicial. Então, esses cinco princípios têm total vinculação entre eles e total vinculação com o Estado democrático de direito. São eles que vão permitir que a atuação jurisdicional se dê de forma a concretizar a democracia. A partir desses cinco princípios é que será possível compreender o processo como uma instituição democrática, como um mecanismo de democratizar o poder judiciário, como um mecanismo de permitir que todas as partes interessadas tenham voz dentro do judiciário, não bastando somente que elas se manifestem, não bastando somente que elas possam alegar suas questões, que elas possam produzir provas, se essa produção de provas, se essas alegações, se as argumentações trazidas pelas partes não são consideradas no momento de elaboração de uma decisão judicial, na elaboração do provimento final, que é o meu objetivo nesse procedimento, não haverá democracia. Só haverá democracia caso essas interferências das partes no curso do processo judicial sejam efetivamente consideradas. Então, eu parto de um devido processo legal, o juiz vai ter que observar todo um procedimento previsto em lei para chegar a um dever das partes, a um direito das partes de se manifestarem caso queiram, não há obrigação, já que não é relação jurídica, é uma relação processual, querendo que se manifestar as partes podem exercer o direito de manifestação de forma ampla e restrita, produzindo as provas que considerarem necessárias, interpondo os recursos que considerarem necessários, manifestando seu inconformismo com decisões judiciais, além dessa manifestação, vou garantir que ela se dê em simétrica paridade, as partes vão se manifestar de forma igualitária, sem qualquer diferenciação, não havendo tratamento diferenciado, tal como o artigo 7º do novo Código de Processo Civil já garante que o juiz vai garantir tratamento idêntico às partes na relação processual, assegurando assim a exonomia, não só a igualdade perante a lei como prevista na Constituição, mas também a igualdade dentro de uma relação processual, exercendo também essa igualdade, a parte vai poder exercer o contraditório, já que o contraditório depende da simétrica paridade, que vai levar, por fim, à fundamentação das decisões, considerando os princípios anteriores. Agora, vamos à nossa terceira pergunta. Como deve ser compreendido o princípio da fundamentação das decisões do novo CPC? Estávamos, então, mencionando o princípio da fundamentação das decisões. Haverá alguma diferença na compreensão do que ele é atualmente, com o que ele vai ser no novo Código de Processo Civil? De fato, ele vai ser compreendido de forma diferenciada, já que o texto constitucional e o texto legal não traziam qualquer explicação de o que seria a fundamentação das decisões. não havia qualquer explicação sobre como o juiz deveria fundamentar. Então, era possível que o juiz trouxesse o seu convencimento, trouxesse os seus argumentos e eles fossem metajurídicos, que eles fossem extrasistêmicos, que eles fossem exterior ao sistema processual, que eles fossem fora do ordenamento jurídico. Era possível que o juiz trouxesse todo e qualquer fundamento, desde que ele trouxesse algum fundamento. agora, com o novo Código de Processo Civil, esse princípio vai ser limitado, o dever de fundamentar as decisões vai ser extremamente controlado pela legislação. O juiz não vai poder decidir da forma que ele quiser. O saber do juiz não é importante, suas convicções pessoais não são relevantes, não vai ser interessante para o processo discutir aquilo que o juiz pensa da lei, aquilo que o juiz pensa do caso concreto. O juiz não vai mais buscar formar o seu convencimento de forma interna para depois buscar argumentos jurídicos para isso. Ele vai ser limitado, ele vai ser obrigado a discutir de acordo com aquilo que as partes trouxeram aos autos. Não vai mais ser possível que o argumento do autor seja A, o argumento do réu seja B e a decisão do juiz seja C. O juiz não vai mais poder decidir falando, apesar de não ter sido alegado pelas partes, eu entendo assim. Ele tem que entender de acordo com o que foi alegado pelas partes. Ele não vai ter mais liberdade para trazer o convencimento que ele quiser, sendo extrasistêmico ou metajurídico. O argumento dele deve ser jurídico, deve estar dentro do sistema processual e deve estar extremamente vinculado àquilo que as partes trouxeram aos autos. Por isso, falamos que o princípio da fundamentação das decisões depende do contraditório para existir. Ele só existe mediante efetivo contraditório. Se não há manifestação das partes, também não há como decidir. Se as partes nada falam, o juiz não tem como trazer uma decisão judicial democrática. Ou se as partes falam e o juiz desconsidera por completo, também não vai haver decisão judicial democrática, porque ele vai desconsiderar por completo o contraditório, que vai ser elemento essencial para que a fundamentação da decisão seja democrática, vai ser elemento essencial para a democratização do processo. Sem o contraditório, nunca vai haver processo democrático, porque o juiz vai poder fundamentar de forma livre. Então, é o contraditório que vai colocar contorno no dever fundamentar do juiz. Ele só vai poder fundamentar de acordo com aquilo que foi alegado indevido contraditório. Se determinar o documento foi trazido aos autos por uma das partes e não houve manifestação da parte contrária, aquele documento não pode servir de fundamentação para a decisão judicial, porque não submetido ao contraditório. Ou se determinar o documento foi trazido por uma das partes submetido ao contraditório, a outra parte fala estou de acordo com o documento, é isso mesmo, o juiz não pode trazer uma decisão judicial falando que o documento é falso, já que ninguém alegou. Ele tem que ficar limitado pelo contraditório. Então, a nova perspectiva da fundamentação das decisões judiciais, que já era trazida pela literatura jurídica, antes mesmo da promulgação do novo código, e agora ela é institucionalizada pela legislação, é que o dever de fundamentar vai ser limitado pelo contraditório. O dever de fundamentar não é mais livre, não há mais sistema do livre convencimento motivado, mas tão somente do convencimento motivado, uma vez que limitado pelo contraditório. O contraditório vai ser elemento essencial para que o juiz possa fundamentar legitimamente, de forma democrática, o provimento final do procedimento judicial. Então, abordamos na presente aula os princípios do processo, os princípios processuais, abordando já por uma perspectiva do novo código de processo civil, trazendo para eles essa nova aplicação diante do novo texto legislativo, analisando-os também de acordo com o texto constitucional, abordamos devido processo legal, ampla defesa, isonomia, contraditório e fundamentação das decisões, observando a estreita ligação que existem entre esses cinco princípios e a sua necessidade de efetiva aplicação para que haja concretização do Estado Democrático de Direito e para que haja concepção do processo de forma democrática e conseguimos, a partir de agora, compreender todas as diretrizes que vão direcionar o nosso processo judicial democrático nesse novo Código de Processo Civil promulgado agora em 2015. Agradecemos pela atenção e convidamos para a próxima aula sobre jurisdição, em que abordaremos a atividade do Estado de prestar o serviço jurisdicional. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você sabe também, pode estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.jus.br 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 Tchau, tchau.